Xandão e o golpe Tupiniquim. O Paulo Figueiredo é o novo investigado pela Polícia Federal. Você sabe quem é o Paulo Figueiredo? Vá no comentário, diz pra mim se você o conhece, diz que sim. Se você não o conhece, diz que não. Meu nome é Fábio e vamos falar sobre isso no dia de hoje. Desses golpes, né, o golpe Tupiniquim da cabeça do Alexandre de Moraes. Compartilhe com seus amigos, joga no grupo de WhatsApp, Telegram. Vamos alcançar o maior número de pessoas possível para que todos venhamos a entender o que realmente está acontecendo nesse nosso Brasil. Sem muito lero-lero, vamos lá ver o que a grande mídia está falando do golpe. Do golpe. Vamos ver o que diz sobre o golpe. Vamos dar uma olhada aqui. Vamos pegar a matéria aqui na grande mídia, né, pra não dizer que a gente está lendo de matérias bolsonaristas. Vamos lá. Vamos ver se você consegue ver legal. Ex-Jovem Pan, quem é o neto de ex-presidente da ditadura investigado pela Polícia Federal? Se você não sabe, o Paulo Figueiredo fazia parte daquele grupo de bons jornalistas que existiam, não existe mais, na Jovem Pan. A Jovem Pan tinha um elenco sensacional de pessoas que realmente falavam o que eles pensavam. Você não precisava concordar com tudo o que eles falavam, não precisava concordar com tudo o que eles diziam, mas eles tinham liberdade para falar de uma maneira mais aberta, né? Hoje em dia, vocês sabem que a Jovem Pan, eles não falam o nome do Lula, não, não. Cara, é inacreditável como que eles passam pano. Não é que eles puxam o saco, eles simplesmente evitam atacar o governo. Mas tudo bem, essa é a Jovem Pan que a gente falava para você há muito tempo que ia dar merda e muitos não acreditavam. Vamos lá. O economista e blogueiro, você sabe que na direita todo jornalista é blogueiro. Na esquerda o jornalista é jornalista. Essa é a diferença. O economista e blogueiro Paulo Renato de Oliveira Figueiredo Filho, ex-comentarista da Jovem Pan, foi um dos alvos da operação Tempos Veritatis da Polícia Federal. Defragada nessa quinta-feira, oito. A operação investiga o planejamento de um golpe de Estado pela cúpula do ex-presidente Jair Bolsonaro após as eleições. Paulo é neto do ex-presidente João Figueiredo, que foi o último mandatário da ditadura militar entre os anos 79 e 85. O regime foi iniciado por um golpe militar de 64 e durou 21 anos. De acordo com a PF, Figueiredo Filho atuou em suposta operação de propagação de desinformação golpista e antidemocrática. Cara, olha isso aqui. Pessoal, isso aqui é aquele tipo de coisa que você pode incriminalizar quem você quiser. Ah, mas bota o nome de uma pessoa aí. Qualquer pessoa. Lula, propagação de desinformação golpista e antidemocrática. Dilma, propagação de desinformação golpista antidemocrática. O Papa, desinformação, ó, propagação de desinformação golpista antidemocrática. Entendeu? Qualquer pessoa. Neymar, ó, propagação de desinformação golpista e antidemocrática. Qualquer pessoa. Você pode pegar isso aqui, só que não é crime tipificado em nenhum lugar. Entendeu? Qual foi o crime que ele cometeu? Propagação. Qual foi a propagação? O que seria uma propagação para um golpe que nunca aconteceu? O que seria uma propagação? Olha, o que seria isso? Aí eu tô pensando em roubar a Lua. O Fábio, ele tem que ser preso porque ele propagou uma desinformação pra roubar a Lua. Entendeu? Ah, a gente quer fazer algo. Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus. Isso pode ser usado em qualquer pessoa. Juntamente com o general Quatro Estrelas Braga Neto e os militares Ailton Gonçalves Moraes Barros, paraquedista do Exército, o coronel do Exército Bernardo Romão Corea Neto e o ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro Mauro César Cid, Paulo Renato de Oliveira Figueiredo Filho, integrava no núcleo responsável por incitar militares a aderir ao golpe de Estado, de acordo com o relatório. Então, de acordo com o relatório, ele era aquele cara, eu não sei se você lembra, quem é que, quando você tava na escola, eu lembro quando eu era na escola, eles estão dizendo que o Paulo Figueiredo era aquele carinha que, quando os caras começavam a brigar um com o outro, ele é o carinha que botava a mão assim, ó, 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 se você, ó, cospe na minha mão quem é mais homem? Se você xinga a mãe dele, cospe na minha mão, cospe na minha mão. Aí o cospe, ele tira a mão, ih, cuspiu na sua cara, vai deixar! Ele tava incitando, incitando os militares a um golpe. Ou seja, o Paulo Figueiredo é aquele cara que botava a mãozinha e pedia pro militar cuspir, cuspiu na cara e sai na porrada agora. Entendeu? Ele tava incitando o golpe. Como é que vocês citam um golpe, cara? Como é que uma pessoa que é civil, ele consegue incitar um golpe de militares? Mano, eu fico assim, impressionado, cara, com essas coisas que eu ouço no Brasil. Peraí, peraí jornalista, peraí jornalista, quer dizer, quer dizer, o Paulo Figueiredo, que é um cara que não é militar, não serviu, ele incitaria os militares a dar um golpe. Porra, mano. Entendeu? Eu fico pensando assim, é uma ideia muito, mas é muito, mas é muito tupiniquim. É uma ideia muito tupiniquim que um civil, ele seria o responsável por incitar um golpe militar. Só falta dizer que vai ter um golpe militar e o Paulo Figueiredo assumir a presidência do Brasil como o primeiro o presidente da nova ditadura. Rapaz, será que tem alguém que acredita numa merda dessa? Honestamente, tem alguém que acredita nessas lorotas, nesses golpes tupiniquim? Tem alguém que acredita nisso? Não é possível. Os diálogos entre Mauro Cid e Figueiredo Filho obtidos pela PF revelam que Correia Neto sabia horas antes o nome exato dos comandantes militares que seriam expostos por Figueiredo Filho. Então, comentarista em programas da rádio e televisão, o que demonstra ainda, segundo a PF, a existência de ação coordenada para expor e pressionar os militares que não aceitassem aderir. o Paulo Figueiredo, o cara que é um civil iria pressionar militares. Imagina você, um cara civil, um João Ninguém como eu ou o Paulo Figueiredo, bater de frente com um general quatro estrelas e incitá-lo a dar um golpe. Isso é que o Olavo de Carvalho dizia que era o peido contra a montanha. É basicamente isso. Investigação. De acordo com a PF, Figueiredo Filho fazia parte de um grupo responsável por incitar militares a ter o golpe. As acusações contra o blogueiro giram em torno da participação que ele fez em programas televisivos, nas redes sociais e o Estadão buscou o contato, mas não havia localizado Paulo Renato de Olavo Figueiredo. Filho, até a publicação desse texto, o espaço segue aberto para manifestação. Segundo a ponta das investigações, o Tenente-Coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordem do presidente, acompanhado do Coronel Bernardo Romão Corrêa Neto e do Tenente-Coronel Sérgio Ricardo Cavalieri Medeiros, articulavam com Paulo a divulgação de notícias falsas. Essas fake news eram produzidas para expor militares que não estavam aliados com as iniciativas golpistas. O objetivo, segundo a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, o Alexandre de Moraes, o Alexandre Ogreit, responsável por ordenar a ação da Polícia Federal nessa quinta-feira, foi de incitar os integrantes do meio militar a se voltarem contra os comandantes que se posicionassem contra um intento criminoso. Eu apurei que há generais do alto comando do Exército que têm se colocado de forma aberta contra uma ação mais contundente das Forças Armadas, mas hoje por um dever cívico vou dar nome aos bois pois o povo brasileiro tem direito de saber quem quem é quem disse Paulo em 22 de novembro de 22 de 22 em publicação nas redes sociais reproduzida pelo relatório da Polícia Federal. Eu lembro quando Paulo Figueiredo falou isso, tá? Eu lembro. E claramente que isso era uma bravata. Era uma bravata o Paulo Figueiredo dizendo isso como se realmente ele soubesse ou que como se ele tivesse algum tipo de poder oposição para incitar qualquer tipo de coisa. É um absurdo. É um absurdo. Como que eles podem dizer que um civil poderia incitar comandantes quatro estrelas a fazer algo? Entendeu? É tipo assim, o Paulo Figueiredo vai manipular um general quatro estrelas a dar um golpe? Caraca, mano. Caraca. Como mostrado pela coluna Marcelo Godói do Estadão, a fala do jornalista desencadeou uma campanha nas redes sociais que passou a coluniar e difamar os generais, qualificados como carreiristas, traidores e melancias. Entre os alvos estava o general Tomás Paiva, atual comandante do Exército. Na decisão que defragou a operação desta quinta-feira, dia 8, Moraes ordenou que Paulo fosse alvo de busca e apreensão pessoal e domiciliar e sofresse medidas cautelares diversas de prisão. Como a proibição de manter contato com outros investigados pela operação e a desativação de suas redes sociais. O negócio é que o Paulo Figueiredo está aqui nos Estados Unidos e vai ser difícil ele ter busca e apreensão aqui nos Estados Unidos. Uma das coisas que fez com que o Alexandre de Moraes tirasse o passaporte do presidente Bolsonaro foi exatamente isso. ele sabe que quando o Alain dos Santos foi para os Estados Unidos o Alexandre de Moraes já tentou prendê-lo várias vezes e a polícia nos Estados Unidos mandou ele cagar. Basicamente isso. Não está dando ouvido para ele. E o Paulo Figueiredo ele está aqui nos Estados Unidos então ele está protegido. Ouvi dizer também que a juíza a Ludmilla também agora teve suas contas bloqueadas. quer dizer é por isso que eu tenho começado nossa live das 15 horas todos os dias mandando um recado para os Estados Unidos e para todo mundo que hoje o Brasil vive em uma ditadura. Era uma semi-ditadura mas hoje a maioria da população acredita que vivemos uma ditadura. Aí fica difícil de você discutir com a maioria da população. Deus abençoe vocês que vocês têm um dia maravilhoso que Deus proteja o Paulo Figueiredo que ele continua livre e lutando pela liberdade do nosso Brasil. Tchau, tchau galera. Vejo vocês no próximo.